Em Lessa de Palmeira, há dois passos da praia, uma casa de três pisos parecia pesada e claustrofóbica, apesar da sua dimensão. A designer de interiores, Sheila Moura de Azevedo, coube a missão de a transformar num espaço luminoso, com vida, e que respeita a herança familiar de quem habita a casa. A nossa proposta foi precisamente abrir. Abrir e abrirmos para o jardim, abrirmos as cores, trazermos texturas, referências, porque não queríamos uma casa polida, de luxo, de tudo brilhante. Não era esta a proposta. A proposta era uma casa de toque, de memória, de se calhar algumas referências que lhes marcaram a história da vida deles, que tínhamos viagens à África, que tínhamos uma família que tinha um conceito de modo de estar, que era claramente as raízes do Porto, mas que, por outro lado, tinha o mundo nas pernas, e isto fazia com que invadisse, em muitos pormenores, em objetos, algumas das nossas escolhas. Foi possível reutilizar algum no imobiliário existente? Exatamente. Nós estes fás reutilizamos, estes exatamente que aqui estão. O da nossa zona de TV também. Recolocamos um tecido, não é? Portanto, realmente o tecido que cá estava era muito escuro e precisamos de abrir um bocadinho o espaço, criar este cenário, que é um cenário mais chill-out, com referências ao Mediterrâneo, com os tons azuis, com as águas, com as areias, estes marfins que abrem o nosso espaço e trazem produtos como estes cadeirões brasileiros. Não, parecem brasileiros, mas eles são do Norte da Europa, são dinamarqueses, e estas mesas de centro, que aquecem o espaço de uma forma acolhedora, trazendo estas referências mais do Mediterrâneo, mais da música chill-out. É isso que propicia, apesar de ser o espaço de TV. Este moreto que existia aqui na nossa sala, já tinha um móvel integrado. Nós otimizamos-lo colocando um bar e colocando uma zona de arrumação. Esta divisão ajuda, no fundo, a zona de jantar a ter esta ligação mais alta, não é? Ao espaço, portanto, fica... E também serve como mesa de apoio no dia a dia. A iluminação, inspirada em tudo aquilo que são as anémenas do mar, portanto, vem aqui trazer à nossa mesa um lifestyle muito marítimo. Estamos numa zona junto à praia, simbolicamente as referências marítimas e estes tons muito das areias, muito dos cinzas claros, dos pardos, dos tons das pedras, dos seixos das praias, foi também uma das influências grandes neste projeto. No espaço privado da habitação, os quartos foram decorados à medida da personalidade de cada membro da família. Quando falamos da parte privada da casa, nomeamos os quartos, a zona de escritório, a nossa preocupação recai sempre na identidade individual de cada habitante. Suíte, que é, se quisermos explicar assim de uma forma melhor, é claramente a ligação com os donos da casa. Portanto, temos um papel de parede na cabeceira da cama que simboliza as viagens ao Oriente, portanto, aquilo que eles mais objetivavam era efetivamente também fazer estas viagens, estas viagens de galgar o mundo. Portanto, há aqui um paralelo entre o passado e o futuro neste quarto, que para além de ser, obviamente, funcional, tem que ser uma mensagem do ontem e do amanhã. Uma casa agora conquistada pela luz, pela contemporaneidade e pela escolha cuidada de peças que ganharam vida nova neste espaço reconvertido.